César, muito se fala e eu tenho muito contato ainda com o pessoal da área da engenharia, tá? E é algo que eu sempre comento com eles pra me atualizar. Galera, o que que tá acontecendo? Porque, bom, a época que eu tava na faculdade foi em 2009. Hoje as coisas mudam numa velocidade absurdamente mais rápida do que a tua época, do que a minha, e certamente que daqui a 10 anos vai ficar cada vez mais rápido esse bonde. E, à época, já se falava muito sobre a questão ali, apesar do elétrico ser um motor, como um motor, como um gerador de energia cinética muito mais eficiente do que um motor térmico, já se falava um pouco sobre o tal do, no inglês, eu odeio, não gosto, não é que eu odeio, mas não gosto muito de usar o termo em inglês, mas chama-se carbon footprint. Ou seja, é a pegada de carbono, ou seja, o impacto de carbono que se gasta pra que aquele kilowatt chegue na bateria de um carro desses. Ou da próprio custo mesmo, de quanto se queimou, não só de combustível de petróleo, que é o que a gente tá acostumado, mas o que se gastou de subsídios pra gerar aquele carro, pra fazer aquele carro, pra fazer com que aquilo ali acontecesse. E a maioria das pessoas a quem eu pergunto, primeiro, é um tema que alguns divergem, não é um consenso. E a maioria dos que eu pergunto, ainda acham que não virou o jogo pro carro elétrico ser algo ecologicamente correto. Em alguns casos, lógico, cada país tem a sua situação e tem o seu cenário, mas, para o Brasil, nos estudos mais modernos, ainda não é, aos que eu tive acesso, pelo menos, que me foram apresentados, não é uma solução. Você é um cara que tem uma opinião muito diferente, às vezes, do que eu vejo a grande maioria. Eu ia falar dos seus colegas jornalistas, mas você é um piloto de teste. Você não é um jornalista. Mas dos colegas que também estão aqui do meio. O que você acha e qual é a sua visão sobre os carros elétricos? Bom, vamos lá. Até quando você fala assim, diverge dos amigos jornalistas, eu espero que desses amigos jornalistas você esteja excluindo aqueles que trabalham de final de semana vendendo carro elétrico. Não. Jornalistas, jornalistas. Você entendeu. Pesquisam. Porque eu me lembro de uma imprensa, e, aliás, vejo uma imprensa, que, a depender da marca que o cara testa, é de um jeito. A depender da marca e do modelo de carro que a pessoa testa, é outro. A gente está vendo isso com muita frequência. O cara comprar o release. E não só nos carros. Que a montadora te dá. E o cara vai lá e coloca lá, ctrl-c, ctrl-v, do que a montadora está falando. Então, hoje, a montadora está pautando muitos jornalistas, enfim, do segmento. Sobre o carro elétrico, o que acontece? Vamos entender uma coisa. Todas as vezes que você tem uma interferência de governo, gerando demanda, você tem uma dificuldade de entender o quanto aquele produto é bom, porque ele é algo que racionalizou e as pessoas curtem e ela cresceu frente à população por aquilo que ela entrega, ou porque o governo gerou demanda. As maiores mudanças se dão quando o governo e a indústria andam de mão dada. Então, eu vou dar o exemplo. Você chega no Japão. Por que o japonês adora os key cars? Não, ele não adora key cars. É o carro que ele pode comprar. Porque, em algum momento, o governo interviu, colocou imposto para tudo quanto é carro, que não fosse carro pequeno. A partir daí, ele criou um incentivo para que você tivesse carro pequeno. E aí, cabe no meu bolso, eu consigo estacionar em qualquer lugar, não tenho restrições, eu tenho uma série de incentivos. Logo, o que o governo faz no Japão? Ele cria uma tendência. Ele pode fazer key cars, porque key cars vai vender bastante, porque eu vou dar incentivo. Ele ajuda essa categoria pelos seus motivos. Estados Unidos. Ah, os Estados Unidos, o americano adora caminhonetona. Não, não adora. É que, quando colocaram impostos para todos os carros, tiraram o caminhão. E aí, os caras fizeram SUVs taxados como caminhão, caminhonetes taxadas como caminhão. O americano compra caminhonete grande e SUV. Por quê? Porque é mais barato. Porque ele tem incentivo. Porque ele entra categorizado como caminhão. E aí, coloca um monte de penduricalho, coloca um monte de luxo lá. Vale muito mais a pena você ter um carro gigante lá, porque existe incentivo. O que aconteceu com o carro elétrico? O carro elétrico passou a ter incentivos gigantescos. Acho que a maior cartada foi dizer que o motor a combustão ia acabar. No que você fala que o motor a combustão vai acabar, o que você está dizendo para a indústria? Gerei demanda. Pode fazer carro elétrico, brother. Porque não vai ter mais carro a combustão. Marcas, cara, você é consumidor? Eu não vou ter mais motor a combustão em 2030. Sim. E isso é muito perigoso. Porque você forçou uma barra no que se refere a criar demanda. E o que a indústria fez? Ótimo. Bora agora fabricar veículo elétrico. E saiu todo mundo fabricando veículo elétrico. Só que numa quantidade de veículo elétrico muito maior do que as pessoas adaptadas a comprar esse veículo elétrico. Adaptadas por várias razões. Então, vou contar uma história rapidinha aqui. Se você pegar o Japão, como é que a Toyota e a Honda se transformaram nas empresas que são? Porque quando houve a guerra dos Estados Unidos com o Japão, e aí depois que eles tomaram ali, e aí continuaram com a guerra na Ásia, eles queriam fabricar insumos e produtos aonde? No Japão, que era muito mais perto. E desenvolveram empresas ali. E aí você criou demanda. E Toyota e Honda foram empresas que fabricaram com qualidade e eram empresas de inovação. Quando eu tenho demanda, eu faço você investir porque vai dar certo. Então, quando a indústria entra dando demanda, gerando demanda ao governo, há quem ache isso legal, mas há quem ache que isso é péssimo. Porque você deixa desenvolver naturalmente o setor para fazer com que crie uma tendência. Mesmo com essa forçação de barra, aí eu pergunto, por que o carro elétrico não acabou explodindo? Por que governos voltaram atrás? Por que montadoras voltaram atrás? O que a gente está vendo é uns cavalos de pau que o pessoal está dando ali. Por que eles estão dando esse cavalo de pau? Eles estão dando esse cavalo de pau porque é assim. Vamos dizer que a situação do telefone celular está bem resolvida. Telefone celular, eles já ensinaram a gente. Eles já educaram a gente. De que você vai carregar o telefone celular uma vez por dia. Eles não querem mais fazer bateria que dure uma semana. Eles não estão mais preocupados com isso. Porque nós já nos acostumamos que a bateria que está aqui está bom. Eu venho, espeto na tomada, fica lá duas, três horas ou às vezes uma noite inteira e está bom. Ninguém mais reclama do quanto demora para carregar uma bateria. Logo, eles podem fazer o que agora? Desenvolver uma tela com um touch melhor. Eles podem desenvolver, sei lá, hardwares mais interessantes, softwares mais interessantes. Porque está resolvido o problema da bateria. Se você for parar para pensar, se você levar isso para o carro elétrico, eu não preciso de um carro que rode 1.200 quilômetros. Eu posso ter um carro elétrico com uma bateria que é ok e ele abastece 500 quilômetros. Nós temos carros hoje que eram só 500 quilômetros. Sim. A maioria da frota é isso. Eu não preciso que ele com uma carga ande 1.200 quilômetros. Agora, o problema é que eu tenho um posto de gasolina em todo canto. E levo três minutos para abastecer. Logo, o que resolveria o problema do carro elétrico seria ter uma infraestrutura onde todo mundo conseguisse abastecer com larga escala? Impossível. Impossível porque, primeiro, você não abastece um carro elétrico como um carro comum em cinco minutos. Você precisa colocar o carro lá de 20 a 80, dependendo do seu carro, no mínimo meia hora. Então, isso já é um problema. Segundo, carregadores rápidos, ele é inviável como negócio para quem instala ele lá. No Brasil. No Brasil, claro. Isso aí, falando da nossa realidade. Tem outros lugares do mundo que talvez funcione, mas no Brasil não. Logo, o que eu preciso fazer? Eu preciso desenvolver mais baterias. Diferente do celular. Por quê? Eu preciso ter uma bateria que carregue rápido. E uma bateria que dê mais autonomia. Onde é que o rolê do carro elétrico é em ok? Vão haver aplicações como ter ônibus elétrico, óbvio. É do cacete, velho. O ônibus elétrico... Aliás, sempre existiu o ônibus elétrico. Sim. Você não tem barulho dentro da cidade. Você não tem a emissão dentro da cidade. Quando a gente fala da pegada de carbono, você tem dentro da cidade um carro que não emite. E você torna a vida daquelas pessoas que estão ali, né? Uma grande aglomeração, melhor. Claro. Isso é saúde. Sim. Só que, para eventos severos, climáticos, isso não significa nada. Porque se você estiver gerando, através de uma termoelétrica... Este é o problema. O CO2, para o evento climático severo, se não, nós, em todas as COP do mundo, não precisamos ficar batendo em Estados Unidos, em Europa, em Rússia, em China, porque são países muito poluidores. Eles são poluidores, problema deles, negativo. Para quem não acha que a Terra é plana, o mundo gira. O CO2 que a China está produzindo agora, lá, em 24 horas, está aqui em cima da gente. Senão, o Brasil não teria eventos severos climáticos. Porque o Brasil é a maior reserva de água doce do planeta. O Brasil, ele é a segurança alimentar do planeta. O Brasil tem a maior rede de energia elétrica limpa do mundo. Diferente do que foi dito num podcast aí por um vice-presidente de empresa, nós não temos sobrando 50% da nossa rede elétrica, haja visto que a gente está para agora ligar a termoelétrica, porque vai faltar energia elétrica em função de estarmos com os níveis de águas baixos. Nós produzimos boa energia elétrica, mas não é verdade que a gente distribui. Uma coisa é produzir, outra coisa é distribuir. Enfim. E aí tem toda essa questão da bateria que você colocou. Hoje, se você for parar para pensar, 80% de todo o lítio que é processado e vai para todos os carros elétricos, eles são processados e feitos pela China. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Será impossível você não ter um carro que ele seja ou tenha algo da China. Esquece. Sim, sim, sim. A China é dominadora e está tudo certo. Todo mundo tem China no seu telefone celular e está tudo certo. Elas nos entregam algo que é bom, algo que é para todo mundo. Eu não entro nessa seara muito pelo contrário. Não tenho nada contra a China. Acho que eles entregam produtos de altíssima qualidade. Foi um país onde se desenvolveu muito rápido. Quando faltou vacina, foi a China que ajudou a gente. Quando faltou respirador, foi a China que tinha respirador. Enfim, os caras se tornaram fornecedores do planeta e do mundo. Nós somos da comida e os caras são de tecnologia e manufatura. Nós somos da comida e os caras são da manufatura. E está tudo certo. Exportamos comida para lá, importamos tecnologia de lá para cá. Os carros, quando você anda, os carros são interessantes. Eu nunca discuti a qualidade de um carro. Eu nunca discuti o handling, ou seja, o dirigir o carro. É sempre muito bacana. A experiência é muito legal. Mas eu me apego na questão que você bem colocou. Por que bateria e por que rede elétrica? A gente sabe os problemas de bateria. Por exemplo, se você pegar o que recentemente nós vimos na televisão, aonde a BID levou o Luciano Huck para a China, e no desejo de mostrar o quanto a Blade é uma bateria que, em perfuração, ela não pega fogo, o que ela fez? Ela comparou com a bateria NCM, que é a bateria mais utilizada pela indústria. E a hora que perfura a bateria NCM, cara, é uma explosão. O que está por trás disso? Você, ao tentar mostrar que a sua bateria não pega fogo em perfuração, você entregou para o planeta uma confissão do quanto a bateria é perigosa em perfuração. Não a deles. Mas do que move... Do que move o restante dos carros. Não só os carros, mas como tudo, eletrodoméstico, bateria, aquelas ferramentas que a gente usa de pistola hoje, que é tudo brushless. Então, quando alguém diz assim, olha, a bateria é perigosa, nessa coisa de mostrar a evolução, ah, mas ali nós tivemos o objetivo de mostrar a evolução. Tá, mas no mostrar a evolução, você entregou para a gente que, quem não tem a bateria Blade, em caso de perfuração, olha o que está acontecendo. Aí você traz notícias da China, você traz notícias da Coreia, você traz notícias dos Estados Unidos, aonde estão se criando restrições para você estacionar o carro em garagens subterrâneas por conta de fogo. Aí você vai ter o cara que vai entrar aqui e falar assim, meu, por que você está falando isso? Você é contra o carro elétrico? Estou trazendo notícia do que está acontecendo. Seja ela boa, seja ela ruim. Ah, mas carro a combustão também pega fogo. Eu não estou discutindo isso, mas o carro a combustão, nós vamos descer aqui com o nosso Mareia, ele vai pegar fogo, eu vou estar dirigindo, eu vou sair do carro, vou tirar os meninos, vai vir o cara do motorista do ônibus com o extintor, vai apagar e está tudo certo. O problema são os incêndios que a gente está vendo na garagem, à noite, com a família dormindo. E de um fogo que não apaga. Quer dizer, isso é um problema. Aí o que a gente espera das pessoas? Cara, isso é um caso. Por exemplo, o caso da Blade, em perfuração, ela não pega fogo, mas ir carregando e rodando. Super aquecendo. Você entendeu? Então, esses problemas têm que ser resolvidos. E quando eu trago isso, não necessariamente eu sou contra o carro elétrico. Vamos lá, do que eu sou contra? Eu sou contra essa ideia de que o motor, a combustão vai acabar e tudo vai ser elétrico com a tecnologia que nós temos hoje. Eu digo que isso é impossível. Existe barreira intransponível. Nós temos uma capacidade de inventar coisas que precisam de eletricidade muito maior do que a nossa capacidade de inventar eletricidade. Tudo que nós estamos fazendo aqui e metendo na nuvem, para esse negócio estar pendurado na nuvem, você tem ali servidores famintos por eletricidade. Hoje a gente gasta o que o Japão sozinho gasta de eletricidade, lembrando que o Japão é a terceira economia do mundo, só de eletricidade para deixar na nuvem. Isso aqui só vai aumentar. Isso aqui só vai aumentar. Então, o que nós estamos fazendo com a nossa eletricidade? Por que o cara compra um carro elétrico hoje? Porque ele não anda mais num posto de combustível e ele abastece o carro, carrega, com um preço um terço menor do que ele carregaria, gastaria se ele estivesse com gasolina. Então, o que nós estamos fazendo com a nossa eletricidade? E aí